E os corpos dos dois fãs da cantora Taylor Swift, mortos no Rio de Janeiro, foram velados hoje em Mato Grosso do Sul. O repórter William Franco traz as informações. O sepultamento da estudante Ana Clara Benevides, de 26 anos, aconteceu nesta manhã aqui na cidade de Pedro Gomes. Ontem o corpo dela começou a ser velado em Sonora, uma cidade vizinha aqui a Pedro Gomes, e terminou também aqui na cidade com um momento mais reservado para a família. Falando em família, os pais de Ana Clara Benevides, eles aguardam o resultado dos exames finais laboratoriais para identificar de fato qual foi a causa da morte da estudante de 26 anos. Eles informaram também que o custo de toda a ida ao Rio de Janeiro até o sepultamento da jovem foi custeado, foi pago por meio de doações de amigos e também de um fã-clube da cantora Taylor Swift aqui no Brasil. Hoje, também aqui em Mato Grosso do Sul, acontece o velório e sepultamento de um outro fã da cantora que estava no Rio de Janeiro. É o Gabriel Mongenor Milhomen, de 26 anos. Ele acabou sendo assassinado na praia de Copacabana numa tentativa de assalto.